Entenda isso aqui, eu vou entregar, é tida como uma louca, e alguém diz, pra que isso? Ei, alababagasta, é raio, ou tu pensa que muitas vezes tu não tá abatido e tu não diz pra ninguém, ou tu acha que meu Deus não sabe? Quantas vezes a tristeza quer te atacar, eita, vou falar, quantas vezes não passou na cabeça pra querer desistir, a perseguição da igreja, a perseguição dos irmãos, e alguém diz assim, alguém disse até assim pra ela, eu tô vendo agora, a mulher não prestei disso não, não é assim não mulher, querem parar, querem parar, mas Deus me trouxe aqui, não levou pra canto nenhum, foi aqui, meu Deus, pra dizer, pra dizer sim, minha filha, eu sou Deus que tá no meio de mil, de dez mil, mas eu sou Deus que tô no meio de um, eu sou Deus que tá em várias cidades, em vários lugares ao mesmo tempo, tempo, mas eu tô no teu meio, sabe por que querem te parar? Sabe por que querem te parar? Porque tu tem azeite, e tem alguém que não tem azeite, sabe por que querem te parar? eu vou falar, tá descendo, porque o primeiro amor já morreu na vida deles, e tu é sério, tu é honesta, tu não anda aí, de qualquer maneira, é uma serva fiel a Deus e o seu esposo, ó Deus, e tu quer o que mais? Aí o Deus tá mandando dizer pra tu, a quem mais...